Apaziada, antes de iniciar o vídeo, mano, vou pedir pra vocês passarem nesse site Passa nesse site aí, mano, o vídeo tá sendo patrocinado por ele, pode crer Mouse Gamer grátis, rapaziada, passa lá, mano, você só vai tá pagando o frete Dá uma atençãozinha lá, o Mouse Gamer é pra você que tá sem mouse Ou tá com o mousezinho normal aí, ó, pega esse Gamer aí, ó, tá grátis Você só vai tá pagando o frete, mano, pra você jogar um CSGO, um PUBG, Fortnite, mano Qualquer jogo, pode crer, rapaziada, agora fica com o vídeo aí e passa lá no site Acorda pra vida, rapaz É necessário sempre acreditar que o sonho é possível Que o céu é o limite e você, truta, é imbatível E o tempo ruim vai passar Tranquilão, como que eu tô em Brasagão Como que eu tô? Tranquilão, como que eu tô em Brasagão Vou pegar essa menina que vai tomar... Fala, galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Kaique Z, seja bem-vindo pra mais um novo canal Hoje em dia é vídeo, galera, de opinião pra você dê chance Lançar o like com você que é o meu canal, seja bem-vindo ao canal O Kaique Z e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo mesmo, beleza, galera? Hoje eu tô com um vídeo bem topenho da série de GTA San Andreas Vixe, Maria Tá, porra Os policial tão como? Já inicia o vídeo naquele modelo, caralho É isso aí, rapaziada Mais um vídeozão aí da série, naquele pique Tamo na falqueira aí do parceiro Tô voltando da escola agora Hoje fui pra escola de quê? Logo de falqueira, cuzão Tô voltando, né, rapaziada? O trânsito tá meio pá Por isso que eu tô parando em alguns sinais Porque a moto nem vinha, né, rapaziada? E avançar sinal e os policiales vinha atrás E eu perdesse a moto, cê tá ligado, né, mano? Pra tirar ela é mó beal, mano Então vou mandar tranquilão É, vou encostar ali em casa, mano Vou tá pagando uma ducha Vou tá almoçando também Pode crer, rapaziada? Vou tá almoçando naquele pique, cachorro magro Isso aí, ó, Brau, cuzão Vamos que vamos E eu vou tá indo lá na casa do parceiro Tá entregando a moto dele, né, mano? Ele mora lá na outra cidade Mas dá nada não, parça Dá nada, não vai lá entregar a moto pra ele E pegar a XR Pode crer, não vai ter que voltar com a XR Sem retrô Porque cê tá ligado, né, rapaziada? XR tá naquele modelinho, cuzão Sem retrô Só o bagaço Mas tá com balzão, né? Vou ver se eu levo meus retrôs de XR, ó Ó os Rokan, logo ele vai um rolo Rokan, logo ele vai um rolo Então vou deixar a moto aqui na frente mesmo Então, rapaziada, voltando aqui Mano, agora o trânsito deu uma pá Deu uma soltada aqui Porque é umas 2 horas da tarde já, mano Já é umas 2 horas da tarde Cê está ligado, né? 2 horas da tarde não é meio que horário de pique Então a quebrada fica como? Vazia, cuzão Só tô vendo uma VT ali Deixa eu mandar de CB, meu Indo logo atrás da VT pra não assombrar Isso, VT Vira pra lá O baga é louco Falqueira tá apelo, hein, rapaziada Ela tá trocando Mano O mano queria trocar Eu falei pra você, né? O mano queria trocar A falqueira na XR Mas cê está ligado A XR é XR, né, papai? Falqueira, mano Bem que eu queria Mas se eu Tipo, se eu tivesse com umas 150 ainda Eu pegaria essa falqueira, parça Cê é louco Falqueira é muito louca Pra tá mandando uns graus, parça Eu chonei aqui no grau nela, mano Vou mandar um grauzinho com ela O baga é pesado, rapaziada Sem pá O bag também decola, ó Semzinho fácil na descida Sem fácil O barcão fala, né? Só é que ele vai aqui um monstro, rapaziada Deixa o like no vídeo aí, mano Compartilha as redes sociais No final do vídeo aí vai ter os salves Pode crer pra quem tá me seguindo lá no Instagram Então pra você que não seguiu ainda, mano Segue lá que vai estar na descrição Quando for no final do vídeo Eu vou estar mandando um salve Pra as pessoas que me seguiu, pode crer Pra você que não me seguiu ainda Vai estar na descrição, cuzão Segue lá, bora bater 200 200 não 2 mil seguidores lá, parça Esse grauzinho aqui ficou pesado Vamos mandar uns grau com a falqueira, né, mano? Já que não vai ficar uma cotinha sem ela Baixar a moto É que eu vou fazer um gato, mano Não vou descer lá embaixo nada Vamos enxergar a falqueira Dá-lhe que dá-lhe agora, né? Vamos ver quanto que é o limite dessa moto Até agora tá no 130, travado 150 Fácil, hein? Falqueira sem retrô na rodovia que fala, né? O HVT do outro lado Mas dá nada não Tá ligado E eco de breve Eu tô de hornetria aqui Quero ver ele fechar Um grauzão, um milhão Só grauzão a milhão que fala, né, papai? E é isso aí, rapaziada A XR tá naquele pique Vou ver se eu lanço os retrô de GS nela, parça Acho que eu vou tá comprando ainda Essa semana Pra nós saindo pro terminal com ela como? Naquele pique, né, rapaz? Só mandando aqueles grauzão pesado Que vocês gostam, ó E também tem que emplacar ela, né, parça? Eu vou ter que comprar a rabeta nova Pra tá indo lá emplacar, mano Aí é foda, rapaziada Tem que ir lá emplacar a motoca Ó o rolê, mano Vou ter que trocar aquela rabeta Porque vocês tá ligado, né, mano? A rabeta só tá o pó Primeiro, mano Acho que eu vou parar nessa cidade aqui Que eu vou tá comprando um bagulho Já vou meter um gatão aqui, já Já que é falqueira Pega Meteu um gatão aqui, parça Vou parar nessa cidade aqui Vou tá comprando um bagulho, cuzão Deixa eu ouvir de onde que eu trouxe um bom estacionamento Você na rodovia mesmo, cachorro Fazer o retornão Descer lá pra baixo Lá que eu vou tá comprando um bagulho aqui no shopping Que só tem nessa cidade, parça Só o grauzão na avenida Vou mandar muito grau, não Porque é que costuma ter polícia demais, parça Então vamos que vamos encostar aqui no hotelzinho Que tem bem aqui pra mim tá deixando a motoca, parça Eu não vou deixar não me dar uma não É perigoso os caras roubarem, mano Aqui os caras vão ao rato É aqui ou não? Ah, mano, vou deixar bem aqui mesmo, parça Não dá nada não É estacionamento aqui, ó Vou deixar aqui no estacionamento, rapaziada Quando eu estiver voltando Eu volto com vocês Pode querer Lá do outro lado A entrada do estacionamento Mas é isso aí Eu já volto com vocês aí, rapaziada Faz um 10 que eu já volto no bagulho Então, rapaziada Tô voltando, mano Agora encheu de carro, parça Só falando de levar aquela fechada, né, parça Poder se equipar a avenidona de novo Deixa eu ver pra onde que eu vou aqui Pode ir pra, vou pra cá Já tá escurecendo, já, parça Já tá querendo escurecer Só pra vocês irem Você é um pouquinho tarde de ir lá E dá uma horinha, mais ou menos, parça No vídeo não fica tão grande Mas é tranca Nossa, mano Vou colocar um mau braço também, mano Inseto Vixe, malha Olha, mano Tem que tomar cuidado, mano Nem tô indo muito a milhão Se não for buzinando Você está ligado, né, rapaziada Olha aí, ó Falando se não for buzinando, parça Enveja Eu meto um gatão aqui, já Quero pegar mais essa avenidona, não Vai ser pela casa da manhã aí mesmo, parça Mas mete o louco, puzão Deixa eu dar uma soltada na pinça Que nessa ruazinha aqui tem que ter uns graus Então, rapaziada Dá uma soltada na pinça, olha o grauzinho Pega Só aquele raspãozinho de leves, cachorro Vixe, malha Que porra é essa? Ih, cachorro Nossa, cuzão Eu nem vi, caralho Nossa, que vacilo, parça Meu Deus do céu Ah, aqui não tem saída Agora deu bom Agora deu bom, rapaziada Aqui não tem saída, parça Pra quem não tá entendendo Nossa, vou logo rampar aqui, cuzão Nossa Porra, viado Vamos descer pra avenidona Morreu, rapaziada Mano, eu nem vi, parça Eu juro pra vocês, rapaziada Eu não vi, mano Logo uma blitz ali, cuzão Eu tava vindo suave Eu soltei a pinça Eu já puxei no grau pra vocês Eu não olhei muito pra frente, tá ligado? Porque eu tinha acabado de soltar a pinça Eu dei uma olhada Pra mim não tinha nada ali Só eram os carros estacionados Quando eu cheguei mais perto, parça Logo umas VT Vou até encerrar o vídeo, rapaziada Então, rapaziada Eu vou tá mandando salve aqui Pra as pessoas que me seguiam ontem Foi o Caio da Silva Cordeiro Pro Carrilho Cinco Ô, Deus, de novo, mano Mano, de seguiu e seguiu de novo Pra tá mandando salve Tá certo, cuzão Pro Luiz 021 Pro Carvalho Félix E pro Gustavo Santos E pro Paulo Roberto 4609 E pro Tobias Marcos É isso aí, rapaziada Se quiser ganhar um salve no vídeo Só segue lá no Instagram Que todo final de vídeo agora Eu vou tá mandando um salve Pra as pessoas que tão me seguindo lá no Instagram E pra as pessoas que tão me seguindo lá não E pra as pessoas que tão me seguindo lá no Instagram Gästei, assaio, pra as pessoas que tão me seguindo lá no Instagram Tchau.